Você sabe fazer biquinho? Sabe? Você sabe, Yoram? Sei. Eu colhi um biquinho bem bonitinho, depois eu vou te contar. Se você souber fazer um biquinho legal, você vai ganhar prêmio aqui. Agora vem ver. A gente tá na Bisbus, que tem umas roupas muito legais. Isso aqui é um short, tá? Em moletom e neon, você vai pagar R$ 1,290. Legal, né? Bermudas, também, olha, R$ 1,490. Moletom super grosso, legal. E essas cores aqui em neon que a Bisbus tem. Neon é diferente do cítrico, tá? Porque ele é tingido duas vezes. Então fica bem diferente. Quanto cada camiseta é dessa? R$ 1,490. R$ 1,490. Olha, as cores e as estampas que ele tem. R$ 1,490 essas também? Também R$ 1,490. Então, já imaginou, você bronzeado, hein? Cor bronze, como a camiseta dessa? R$ 1,490. Muito neon pra você ter nesse verão. Essas são muito legais. São mescladas, ai, que bagunça, com estampa em neon. Dá uma olhada. R$ 1,490 uma camiseta dessa? R$ 1,490 qualquer peça. R$ 1,490. R$ 1,490. Olha as estampas. Super, né? Camisetas. Camisetas. Olha essa, que legal, com gola. R$ 1,490. Não, R$ 1,490. R$ 1,490 uma camiseta dessa. Muito legal. Você que gosta de macaque. Há por aí um macaquinho pra você ou salopete, como você achar mais chique falar? R$ 1,390. Olha o que tem de cores pra você. E estampas que é muito difícil você achar um macaquinho estampado. Olha, e essa estampa aqui, meio egípcia, meio sei lá o que. Não é legal? E aqui, ó, shortinho. R$ 1,790. E R$ 1,790 a regatinha, certo? Em várias estampas você vai fazer conjuntinho. Bermudas de linha e shorts por R$ 1,990 em todas essas cores. Bisbus, fica a saber onde, na rua José Paulino, 583. O bom é tiro. O telefone é 2223193. Domingo, 10h09, 18h. Vai ficar aberto a promoção até sábado. Se você chegar aqui e fizer um biquinho bem bonitinho pra falar bisbus, você ganha um saquinho desse pra levar um monte de trala lá dentro. Tá lindo? Faz biquinho, deixa eu ver o seu biquinho. Bisbus. Ou melhor, bisbus. Bom, bom assim? Tá ótimo. Bisbus. Olha que lindo de biquinho.